gente estamos saindo daqui agora estamos indo no Mercadão da Carne pegar algumas carnes aí para ir para casa Mercadão da Carne está fechadão com a gente e vai fornecer toda a proteína que a gente precisa, patinho, frango, peixe e vou também no meu médico porque tem que ver essa questão do ouvido porque está realmente uma situação insuportável. Gente estamos quase chegando aqui no médico. Quase chegando? Estamos não? Tô doido. Não mas então a gente deveria estar quase chegando porque a gente vai chegar atrasado. É, vamos chegar atrasado. E eu falei para ele sair mais cedo, hein? Já tá muito tempo ainda. A gente levou as carnes lá do Mercadão da Carne lá para casa para ficar congelando e tudo, né? Aí a gente acabou atrasando um pouquinho, aí o editor não chegou, aí foi uma correria, né? Correria total. Nossa vida está sem correria o tempo todo. Todo, todo o tempo, o tempo todo. O tempo todo, toda a hora. Já chegou o cara para armar ar-condicionado também lá, chegou os colchões hoje de manhã antes da gente sair, então tipo assim, está o tempo todo, toda a hora. Agora vamos lá no médico para ver se eu volto a escutar, se Deus quiser. Ou ainda hoje. Pode ficar tranquilo que você não vai ficar surda, para. Então vai. Não, você não vai, fica tranquilo, cara. Mas o Victor falou que se eu ficar surda, ele abre os sinais. Mas você não vai ficar, pode ficar tranquilo. O problema não é ouvir, eu já falei, o problema não é ouvir e aprender sinais. O problema é eu aprender. Só entender o que que é. Aí estamos tomando aqui um Nerf Júdico Zero e depois no médico eu trago vocês, tá bom? Olha esse chupisco aqui mesmo. Jesus! Olha que é, mano. Deixa eu ver. Gente, queria falar com vocês que eu estou escutando. Deu certo, galera, ela está escutando. A moça só chegou, lavou, falando que eu achei que tinha ido para dentro, né? É. Amoleceu e ficou para dentro. E ela fez uma lavagem. Tampou seu tímpano, isso que ela falou. Aí fez uma lavagem. Ah, e o direito está infeccionado. Você não só onde ela falou que tampou seu tímpano? Sim. E o direito está infeccionado. É, o direito, eu vou ter que tomar antibiótico. Mas, agora só pegar os remédios. Está escutando? Está feliz? Eu estou feliz demais, eu estou feliz demais. Eu realmente fiquei com medo, galera. Ela dá um medão mesmo. Bom, gente, já é outro dia. Eu estou aqui, ó, fazendo minha refeição. Porque o remédio não pode comer no jejum, né? Aí, ó, estou comendo aqui. Dois ravinhos mexidos. E dez mexidos depois eu tomei o remédio. E o outro eu já pinguei no ouvido. Não está doendo, igual estava doendo. Já deu uma aliviada muito boa. Está coçando. Estou evitando pegar, né? Porque não pode. Mas, às vezes, enquanto eu faço assim por fora. Mas, graças a Deus, já está bem melhor. Só deu, tipo assim, na hora que ela fez lá a lavagem, o jato lá, eu já, tipo, escutei quase 100%. Olha, ele está meia hora ali tentando comer. E não come. Estou resolvendo pepino. Vou comer. E aqui eu também estou tomando café. Na xícara da Barato Suplementos. Essa aqui não é a de porcelana. Mas tem a de porcelana lá no site. Depois, se vocês quiserem olhar, tem ela assim, vermelha e preta. Bem cabuloso, galera. Canequinha da Barato Suplementos. Link na descrição. Olha, gente, a gente acabou de chegar na montão. E o Lely acabou de gravar aqui um videozinho. Abrir nas roupas da Mitty. E aí chegou bastante coisa para o Fabrício, né, Bel? Chegou coisa demais, velho. Chegou coisa demais. E o Lely também já está com a blusa nova aqui, a da Mitty. Acho que ficou da hora, né? Ficou chique. E mostra aqui para mim, por favor, essa roupinha que também chegou para mim. Olha, ele chegou tudo da coleção nova com esse body, dessa cor amarelinha e com azul. Muito junto, essa cor aqui também, ó, rosinha. E tem a coleção nova da calcinha, galera. Que tipo assim, nossa, eu já estou doida. Será que eu posso para mim, tá? Óbvio que não, né, cara? É desminutizar seu video. Não vai nada nessa calcinha. Tem a longinha nova da Mitty, muito linda também. E os lookzinhos aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, aberto lá na cama, tudo bonito. E talvez eu viste algum look. Pensei na calcinha, né? E lembrando que você tem cupomzinho de desconto na Mitty, cupomzinho de desconto buy. Olha, pessoal, eu acabei de abrir aqui todas as roupinhas. Provavelmente estava em falta alguns dos meus tamanhos, porque, por exemplo, não veio essa jaquetinha e não veio o shortinho desse e não veio a calcinha do preto. Mas olha só que lindo. Esse conjuntinho aqui, ó, com a calcinha e o sutiã, todo molinho. E esse topzinho preto. Aí tem o shortinho, a jogger, né? O cropped. Todos esses aqui da linha nova. Esse cropped bem mais soltinho, bem larguinho. Essa blusa aqui, ó, bem bonita. Ela é meio que azul marinho, né? Essa coleção nova é assinada pela Amanda Curveiro. E ficou um design bem bonito, bem bacana. Esse daqui eu achei maravilhoso. Depois montar um lookzinho, talvez com preto. Acho que ela é bonitinha, com pretinho em base. E é isso. Acho que eu vou fazer um lookzinho assim, ó. Essa, essa e essa por cima. Acho que fica bacana. E muita coisinha. Muita coisinha, graças a Deus. Então, galera, coloquei o shortinho. O shortinho é um pouquinho mais shortinho. Ele é bem larguinho. E coloquei o shortinhozinho, tal. E coloquei depois aqui, por cima. Então, isso que eu vou fazer um lookzinho. Se quiser pra montar. Vou montar outros lookzinhos pra vocês verem. Olha, galera. Eu vesti esse shortinho agora. Bolsinho também, bem bonitinho. E ele é um rasinho, é claro. Não sei se tá vendo pra ver. Depois vai ficar um lookzinho melhor. Vou dar aqui, ó. Coloquei esse crop de todo soltinho. Muito lindo. Ela vai manter muito bom gosto na criação. Ele é bem estilosinho. E dá pra fazer umas fotos legais. Depois eu tinha umas fotinhos lá também. Gostei, gostei. Vou deixar aqui pra vocês o novo look. Passando. Eu experimentei aqui alguns. Depois, aos poucos, também vocês vão ver nos outros. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho até aqui. Vou gravar mais coisas aqui também, marcadas pra vocês. Essa semana o Gornal da Norte vem aí. Como disse, que eu tô muito animada. E a gente vai gravar treino e muitas coisas. Então, obrigada por acompanhar. Tchuuu. De likes. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.